Boa tarde pessoal, só um aviso, a parte de vendas é do lado de lá, tá gente, dá tempo de ir ainda, enquanto a moça não fechar a portinha, eu gosto de fazer essa brincadeira porque segurança e informação geralmente é um assunto chato, as pessoas acham que segurança e informação é uma coisa chata, o pessoal é carrancudo, nega tudo, e não é bem assim, é um pouco pior, mas eu queria fazer só alguns avisos antes, a ideia que eu trouxe para a gente conversar hoje é um bate-papo, uma visão conceitual de segurança e informação, não vou me aprofundar tecnicamente em muitas coisas, mesmo porque são muitos itens, muitos detalhes, a gente não ia conseguir terminar hoje, tá, esse é um alinhamento, outro alinhamento é que eu sou mineiro, então, se alguém estranhar o sotaque aí, é só você fazer uma tradução simultânea, toda vez que eu falar trem é coisa, e toda vez que eu falar coisa é trem, tá, fez esse alinhamento, vamos começar aí, vamos começar esse bate-papo. Bom, antes da gente falar o que é segurança da informação, é importante a gente alinhar um pouquinho o que é informação, né, às vezes a gente tem um conceito equivocado da informação ou não valoriza como ela deve ser valorizada. Eu gosto bastante desse pedaço dessa reportagem que eu copiei, né, de um colunista da Globo News, o Valdez, se vocês quiserem pode procurar por esse nome no YouTube, vocês vão achar essa reportagem, porque ela é muito interessante, que ele faz uma analogia da informação como um bem econômico, né, a informação como uma commodity, eu vou ler só esse pedacinho, onde ele fala que a trata-se de um bem econômico mais valorizado nos dias de hoje, né, e ela não precisa de porto, estrada nem avião, porque os transportes são muito lentos para ela, desconhece fronteiras físicas, transita em velocidade parecida com a da luz, não tem passaporte e não reconhece muros, isso sintetiza bem o que é a informação, e hoje, quando a gente fala de e-commerce, em muitos casos, é o ativo mais valioso da companhia inteira. Muitas companhias, se tiverem um risco de segurança da informação, podem deixar de existir da noite para o dia, né, tem outros pedaços que ele fala nessa reportagem também abordando isso daí, um que também é engraçado, que ele faz uma provocação, fala assim, vocês viram o caminhão de dinheiro que chegou na bolsa de valor hoje de manhã? Claro, não chegou dinheiro, né, chegou informação na bolsa de valor. Qualquer movimentação de informação, uma forma que a informação é tratada, você tem aí ou um lucro grande ou um prejuízo também da mesma proporção, tá? Então, estamos na mesma página, todo mundo entendeu o que é informação, vamos em frente. Esses são os pilares da segurança da informação, né, a gente já sabe o que é informação, então a gente precisa garantir para a informação, confidencialidade, o que é confidencialidade? Garantir que ela está disposta, né, ou em exposição para quem é de direito, nem a mais, nem a menos. Garantir integridade, seja que ela esteja lá publicada, né, ou que a pessoa esteja acessando aquilo que você realmente colocou para ser acessado, a informação está íntegra, né, não foi alterada, trazendo para o nosso mundo do e-commerce, você pensa o prejuízo que pode trazer você errar uma casa decimal numa promoção que você expõe um produto que vai ser um lançamento daquela marca, daquela categoria, né. Isso gera problema de imagem, uma série de coisas, um problema de integridade da informação. E a disponibilidade, né, o viability, que essa informação não adianta estar em estado de confiança, né, confiável, não adianta estar íntegra se ela não está disponível para quem ela precisa estar disponível, né. A gente sustenta esses pilares, né, através lá dessa trípsula de pessoas, processos e tecnologia, né. Bom, baseado nisso, é fácil gerenciar segurança da informação, concorda? Acabou a apresentação, podemos ir embora. Pegadinha do malandro, não é tão fácil assim, tem uma série de questões que você tem que avaliar, tá. A principal questão é o equilíbrio. Muita gente fala que não existe 100% de segurança da informação. Isso não é, teoricamente, verdade. Na teoria, você pode ter 100% de segurança da informação. O que acontece é que o custo para se ter 100% de segurança da informação, às vezes, inviabiliza o negócio, né. Quem que pagaria de seguro por um carro que vale 50 mil, 100 mil reais? Não faz sentido. Então, o desafio maior da segurança da informação é trazer o equilíbrio disso, entre o risco e o investimento, tá. E o bom profissional de segurança da informação é justamente, não é o técnico, o hacker que vai lá e vai combater as ameaças quando ela acontece. É aquele cara que consegue trazer uma estratégia de segurança para a empresa que balanceia isso, faça você gastar bem o seu dinheiro, né. Você investiu onde tem que ser investido, você assumiu os riscos que tem que ser, você pode assumir, né, baseado ali nessa análise e nesse equilíbrio, tá.